Mesmo que ainda pareça uma pauta puramente ficcional e frequente nas obras da cultura pop, existem indícios de que viagens no tempo já aconteceram. Vários relatos de pessoas que afirmam ter vindo do futuro são encontrados ao redor do globo. Mas isso é realmente possível? O que esses supostos viajantes contaram sobre o futuro da humanidade? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vamos falar um pouco sobre relatos de pessoas que dizem ter vindo do futuro, o que inclui algumas que mostram até mesmo provas disso. Bom, vamos lá. O primeiro caso foi até relatado no portal de notícias da Record, o R7. Quem diz ter visitado o futuro é Mary, de 41 anos, que revelou sua estranha história e também mostrou fotografias para o canal do YouTube IPEX TV. De acordo com ela, a Terra será muito diferente na época em que ela esteve, o ano de 3812. A própria mulher diz ser natural de Cubulete, ou acho que é assim que se pronuncia, não sei, uma cidade no país da Geórgia, que abriga um resort à beira do Mar Negro. Sua história teria começado há 20 anos, quando trabalhava em um dos chalés de sua família, nessa cidade turística onde morava. Certo dia, um professor de física chamado Benjamin Franklin viajou ao local para uma conferência e acabou conhecendo Mary quando ela trabalhava no chalé. Mary ajudava a guiar turistas e, ainda por cima, era uma entusiasta da física. Por isso, o professor e a guia se aproximaram bastante. A matéria do R7 continua dizendo que Benjamin convidou Mary para trabalhar com ele em um laboratório em Londres. anos. Lá, os mais estranhos experimentos eram realizados, coisa que a maioria das pessoas sequer imaginava existir. Bem, aqui a história começa a ficar bem fantástica. Olha só. O laboratório continha uma máquina do tempo que já teria levado o professor em viagens várias vezes. Certo dia, chegou a fez Mary viajar para o futuro com o objetivo de fotografar Marte. A moça foi enviada, então, para o ano de 3.812, para cumprir seu objetivo. Ao chegar no futuro, percebeu que o céu era de outra cor e que os prédios tinham quilômetros de altura. O chão era povoado de plantas e a maioria das pessoas viviam nas alturas, onde não havia trânsito, apesar dos veículos voadores. Mary encontrou ali um amigo do professor, que a levou para a agência que faria o transporte para Marte. Com alguma tecnologia muito avançada, foram capazes de chegar ao planeta vermelho em apenas quatro horas. Lá, havia várias construções em meio ao do solo inóspito. Mary tirou uma fotografia que é uma das provas, segundo ela, de que esteve no futuro. A mulher conta que pôde passear pelo planeta e ver a colonização humana lá feita. Também descobriu que répteis alienígenas habitavam o local antes dos seres humanos chegarem lá. Havia robôs por todo lado para ajudar no serviço. Mary retornou à Terra e, enquanto conversava sobre a conquista de um planeta com vida por parte dos humanos na galáxia de Andrômeda, foi transportada de volta para o presente. Por algum motivo, o professor Benjamin a mandou embora depois do acontecimento. A suposta viagem de Mary é intrigante, mas não é a única, viu? O estadunidense Alfred Bilek afirma também ter viajado no tempo, antes mesmo de a Segunda Grande Guerra ter acontecido. Ele diz que foi um dos participantes do experimento Filadélfia em 1943. Nesse experimento, segundo conspirações, o navio USS Eldridge teria sido teletransportado da Filadélfia, na Pensilvânia, até Norfolk, na Virgínia. O experimento originalmente teria o objetivo de deixar a embarcação invisível. A marinha estadunidense negou qualquer tipo de experimento parecido, quer no passado ou atualmente. Mas Bilek disse que estava lá, durante o teletransporte. Depois de perceber os efeitos colaterais do experimento na tripulação, ele e seu irmão teriam abandonado o navio. No entanto, ao invés de caírem no mar, passaram por algum tipo estranho de nuvem e desmaiaram. Os irmãos despertaram em um hospital, onde se recuperaram de ferimentos provocados pelo experimento. No entanto, ambos não estavam mais em 1943, mas sim em 2137. A história, a partir daqui, vai ficando cada vez mais estranha. Bilek diz que se recuperou em algumas semanas e depois foi enviado para um futuro ainda mais longe, para o ano de 2749. Lá permaneceu por dois anos. Alfred presenciou cidades flutuantes e, de sociedades controladas por máquinas. A população humana também havia sido reduzida a 300 milhões de habitantes. Muito por conta de tragédias e problemas decorrentes do aquecimento global e de mudanças climáticas. Algo interessante é que Bilek relatou detalhes bastante específicos. Ele disse que parte da Flórida havia sido engolida pela água por conta da subida do nível dos oceanos. Outro detalhe é que os Estados Unidos e o Canadá tinham colapsado e não eram mais nações. Havia um governo central e que determinava que todos os programas de TV seriam educacionais ou para divulgação de notícias. Além disso, as mentes dos habitantes da Terra eram todas conectadas telepaticamente de alguma forma. Bilek disse que um conflito mundial havia acontecido alguns anos antes. Rússia e China se juntaram contra os Estados Unidos e a Europa. A guerra gerou a nova ordem mundial, que era puramente socialista em sua essência. Dois anos depois, em 2751, o estadunidense voltou para 2137, onde encontrou seu irmão. Posteriormente, os dois voltaram para a época de onde haviam saído, 1943. Acha que acabou aqui? Mas não mesmo. Olha só. Bilek voltou a participar de experimentos do governo, dessa vez no projeto Montauk. Este era focado em técnicas psicológicas poderosas, com pesquisas envolvendo expansão da mente. Teletransporte, viagens no tempo e até para outras dimensões. Algo parecido com o que acontecia na cidade de Hawkins, na série Stranger Things, da Netflix. O estadunidense disse que nos anos 80, os programas sobre viagem no tempo estavam funcionando. Tanto ele quanto seu irmão foram enviados para explorar em diversas faixas da história. Alfred teria viajado ao ano 100 antes de Cristo. Depois, até o ano de 6037. E mais de uma vez para o planeta Marte. Curiosamente, o homem afirmou que suas memórias foram bloqueadas após o fim dos experimentos. Mas retornaram após ele ter assistido a um filme, em 1988, sobre o experimento Filadélfia. Desde então, vem contribuindo com as teorias conspiracionistas e aparece em programas de TV para contar suas supostas experiências intertemporais. Como último caso, bom, vamos lá. Temos uma história impressionante pelo seguinte motivo. O suposto viajante do tempo passou por um detector de mentiras. Segundo o R7, James Oliver, que é como o indivíduo se identifica, passou por um detector no ano de 2018. A máquina provou, ainda que com critérios não muito bem divulgados, que James estava falando a verdade. Ele teria vindo do ano de 6491, mas teve seu transporte quebrado e, por isso, estava preso aqui desde 2018. Oliver alega não ter vivido na Terra em sua época natal, mas em um planeta mais distante do Sol. O suposto viajante faz alguns alertas que incluem emitir menos carbono, já que o aquecimento global vai piorar e gerar graves consequências ambientais. Disso também que cada ser humano terá uma inteligência artificial própria, que, coincidentemente, tem o mesmo nome daquela desenvolvida pela Apple, Siri. Mais de 2 mil anos no futuro, planetas e galáxias serão descobertos a todo tempo e não será tão raro encontrar civilizações inteligentes, incluindo algumas mais avançadas que a nossa. Assim como alguns relatos de pessoas que disseram ter contato com alienígenas, James disse que haverá uma espécie de federação intergaláctica. Trata-se de uma espécie de ONU formada por vários planetas. A organização seria tão poderosa que, mesmo com guerras entre civilizações, os conflitos seriam rapidamente controlados pela federação. Nesse contexto, o viajante trabalhava para uma agência focada em pesquisa da história e cultura da raça humana. James Oliver afirma conhecer vários alienígenas e ter um deles como seu amigo mais próximo. O tal amigo seria não só de outro planeta, como também de outra galáxia. James alegou sentir saudade dos amigos e da família e que não sabe quando poderá voltar. Ao ser perguntado sobre acontecimentos futuros próximos, o suposto viajante disse que não poderia revelar essas coisas. É. Um pouco suspeito, não é não? Ou não? O que vocês acham? São depoimentos interessantes por conta dos seus vários detalhes e de suas previsões, não é? Mas é difícil confiar neles, hein? Para começar, nenhum explica propriamente como se deu a viagem no tempo propriamente dita. Já fizemos um vídeo aqui explicando como os cientistas imaginam que será feita a viagem no tempo, tanto para o futuro quanto para o passado. Os relatos dos viajantes se assemelham mais a viagens parecidas, quais que são vistas em obras de ficção científica, não parecendo muito aquelas mais imaginadas pela ciência. Além disso, não foi explicado como detalhes, como James Oliver passou pelo detector de mentiras. Como foi feito esse teste? Bom, é difícil confiar em informações tão vagas. Mas não concorda? Como último argumento contra esses supostos viajantes, temos os paradoxos. Eles não parecem se importar muito com mudar o passado e isso pode gerar graves consequências no futuro. Se eles mudarem algo hoje por conta de suas alegações, o futuro pode se tornar outro. Não é? Completamente diferente. Paradoxos como os do avô podem surgir e levar ao colapso da linha temporal. O resultado? Nem mesmo os cientistas podem prever. Se fossem realmente do futuro, o mais recomendável seria passarem completamente despercebidos em tempos que não fossem os seus. Bem, o fato é que muitos desses relatos existem ao redor do globo. Ah, mas que existe, existe. Qual deles você acha que pode ser verdade? Você acha que a humanidade dominará a viagem no tempo em algum momento? Torçamos para que os relatos não sejam verdadeiros? Será? Pois alguns deles são bastante, digamos, alarmantes. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!